Está a fim de se divertir? Então entre no Ritmo da Fé! Ritmo da Fé! Faz barulho aí! Olá pessoal, muito boa noite! Com a graça de Deus estamos chegando para ficarmos juntos em mais um encontro, mais uma edição do programa no Ritmo da Fé, aqui na sua Catedral FM. Mais um sábado especial, deixa eu saudar de maneira especial você que está ouvindo a gente, em 106,7, em todas as nossas plataformas digitais, mas também você que nos acompanha aí no ocatequistatv.com ou você que está acompanhando também no canal no Ritmo da Fé no YouTube, aproveita aí para se inscrever. Bom, cada sábado, cada programa, eu tenho a honra de receber alguém sempre especial, e alguém que faz a evangelização acontecer através da música, alguém que tem uma história, que canta e conta a sua história aqui no programa no Ritmo da Fé. Hoje é diferente? Não, não é diferente. Tenho ao lado aqui minha amiga, queridíssima, Zezé Luz. Tudo bem, Zezé? Muita gente chama de Zezé Luz, mas Zezé é pró-vida. Ah, isso! Eu me apresento! Tudo bem, Zezé? Que alegria poder te receber aqui. Boa noite, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Silvio e Jônio. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Assim, é uma realização de um sonho, né? Estar aqui no Ritmo da Fé, isso para mim é muito, 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 muito prazeroso. Eu estou emocionada só de poder estar aqui. Uma alegria muito grande poder te receber. Agora, você não está sozinha, tem um músico maravilhoso aqui junto com a gente também. Apresenta para a gente, Zezé. O Alexandre, o Alexandre é meu parceiro. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo, querido. Boa noite, Silvio. Prazer estar aqui com vocês também. Muito abençoado. Muito obrigado. Cara, é muito instrumentista, é isso? Gente, é impressionante. A gente estava fazendo, acompanhando um ensaio aqui rápido antes de entrarmos no ar e o cara é... E ele está sorrindo porque ele é pai do Arthur, né? Você imagina ele em casa com todos esses dons. Que maravilha. E essa criança crescendo, futuro ministro de música aí. Eu estou doido para ele crescer para me ajudar porque eu estou tendo que me virar no estrito aqui. Mas é música, né? Bem-vindo, querido. Que alegria poder te receber também aqui no programa No Ritmo da Fé. Muito obrigado. Vai acompanhar a Zezé aqui durante o nosso bate-papo, Zezé. Cantora, compositora, coordenadora e defensora do Pro Vida. Isso é uma marca, uma bandeira que você tem levantado por esse Brasil que nos enche de orgulho. Viu, Zezé? Da nossa família catedral também, viu? Amém. Zezé, conta para a gente, antes de começar a falar desse maravilhoso trabalho que é o seu primeiro CD, né? Que você está lançando agora. Fala um pouquinho como é que começou a história da música na sua vida. A minha história com a música, ela vem assim, lá dos primórdios, né? Na Paraíba, por volta de, tinha o quê? Nove, dez anos, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. E aquele encantamento, aquele chamado. E eu comecei a cantar no coral da igreja, lá de Monte Castelo, em Capina Grande, na Paraíba. 2.400 quilômetros daqui lá. E aí foi um grande percurso, até algo, as consequências, tudo aquilo que aconteceu na minha vida posteriormente. O Brasil inteiro conhece a minha história. Mas, assim, efetivamente, na minha adolescência, continuei cantando e comecei a cantar em banda. Banda de forró, banda secular. E naquela ilusão de viver disso, né? E é uma ilusão. Pelo menos foi o que eu vivi na época. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, aos 19 anos, eu tinha aquilo dentro, guardado dentro de mim, aquele desejo. Mas, assim, como que aconteceu? Para mim, a música, ela, assim, foi algo que transformou a minha vida a partir do meu crisma. Quando eu fui apresentada dentro da igreja, da nossa igreja católica, que teriam várias pastorais, e que nos foi apresentada a possibilidade de servir naquelas pastorais como ato concreto. E aí foi, Deus resgatou o meu ministério, aquilo tudo que estava guardado dentro de mim há mais de 20 anos, que eu não servia. E foi a partir daí que eu comecei a compor, dessa minha experiência do crisma, que eu comecei a compor. Eu tive, realmente, uma transformação de vida. Eu tive, realmente, um resgate de vida. E a minha igreja me acolheu, né? Deus me amparou, o Espírito Santo me renovou. E a partir dessa renovação, eu comecei a me ver querendo, desejando isso. O crisma é isso, né? É o sim. Quer dizer, você assumiu isso para a sua vida, né? Depois de um longo e ardoroso período de escuridão, Deus me resgatou. Por isso que eu sou Zezé Luz. Que maravilha. E aí, como é que surgiu essa história desse CD maravilhoso, Zezé? A gente percebe que o forró está no sangue, né? Raiz, né? Está na sua história. Eu tento, eu sei que eu tento. Mas eu não consigo. Eu falo assim, Jesus, eu estou na rua, cantando, andando, olhando. Aí vejo uma cena, vejo um casal, vejo crianças, vejo a natureza. E aí eu começo a criar, sabe? A cantar aquilo. Eu falei, mas tem que ser forró? Não tem outro jeito. E sempre vem no ritmo de forró. E eu confesso aqui para vocês que teve um período que eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou cantar essa música, por exemplo, Sangue de Cristo, em ritmo nordestino, em ritmo de forró? E aí eu pedi, consultei os meus amigos, na época o Luiz Carvalho e o Mangó. Eu falei assim, mas o que é que eu faço? Você falou de duas feras aí, né? É só fera. Aí eu falei, Luiz, na época da JMJ, o Luiz acalentou meu coração, sabe? Eu estava no estande, lá no... Comandade de Recado. Comandade de Recado. Ele falou, Maria José, se Jesus te deu assim, faça assim. Seja obediente. E aí eu tinha uma melodia para a música e fiz. Aí eu já tinha a melodia original, que era o forró. Aí eu falei, não, tem que ser isso, porque ele realmente nos resgatou. E a alegria, né? É a dor, é a cruz, mas é a ressurreição. Então o que eu preciso mostrar é que esse sangue de Jesus tem poder. E eu posso cantar sim, porque isso vai ter uma abrangência. Isso vai alcançar corações de pessoas que, de repente, pelo ritmo vai ouvir o que eu estou ministrando. E é legal, porque também se quebra aquela coisa do tipo... Existe uma cartilha, né? Que tem que existir... A gente tem que seguir uma cartilha para ritmo musical. Ritmo é ritmo. Estilo é estilo. E aquilo que você sabe cantar, que está na tua história, está na tua raiz, por que não? Exatamente. Não é verdade? E eu não me vergonho de ser nordestina, de ser essa mulher, sabe? Paraibana, e onde eu vou, eu falo. Eu fui para a Europa, eu sou paraibana de Capina Grande, lá do interior, lá do sertão. Onde a mulher não desiste nunca, onde a gente luta, onde a gente ama. Sabe? Eu acho que cantar esse regionalismo interno dentro de mim, isso faz com que as pessoas me conheçam como eu sou. Embora eu seja adoradora, eu tenho outras composições, né? De momento de oração, de momento de adoração, que está tudo lá no meu mailing, para, em nome de Jesus, gravar outros CDs. Mas esse é o primeiro, assim, Deus me confirmou muito no meu coração que era necessário para esse momento, até para que eu pudesse externar tudo aquilo que eu sinto. E as músicas que eu componho, elas são exatamente o espelho daquilo que eu sou, daquilo que eu vivi. Então vamos aproveitar esse gancho para a gente ouvir o que você vai mostrar para a gente desse CD, Zezé. Meu prazer é adorar a Cristo. Meu prazer é louvá-lo e bem dizer. Meu prazer é adorar a Cristo. Meu prazer é louvá-lo e bem dizer. Pois é ele quem me faz renascer. Adorando a Jesus eu sou feliz. Seu amor me sustenta pela fé. Eu creio no poder de Jesus Cristo. Você lhe indo onde ele quiser. Meu prazer é adorar a Cristo. Meu desejo é louvá-lo e bem dizer. Ele é a luz que brilha em meu caminho. Pois é ele quem me faz renascer. Semeando o amor e alegria que me concedeu por compaixão. Anuncio que somente nele é a verdadeira salvação. Semeando o amor e alegria que me concedeu por compaixão. Anuncio que somente nele é a verdadeira salvação. Meu prazer é adorar a Cristo. Meu desejo é louvá-lo e bem dizer. Ele é a luz que brilha em meu caminho. Pois é ele quem me faz renascer. Meu prazer é adorar a Cristo. Meu desejo é louvá-lo e bem dizer. Ele é a luz que brilha em meu caminho. Pois é ele quem me faz renascer. Maravilha. Meu prazer é adorar. Zezé Luz com a gente. Aqui ao vivo no programa No Ritmo da Fé na sua Catedral FM 106,7. Que alegria poder conversar com essa mulher guerreira e que tem levantado essa bandeira pelo Brasil em defesa da vida. E daqui a pouquinho já falar um pouquinho mais também sobre isso. Que é algo que todos nós, independente de religião, todos nós que nascemos, não é isso Zezé? Essa é uma bandeira. Nós nascemos. Então devemos levantar essa bandeira. Tive a oportunidade de nascer. Então, vida sim. Aborto. Nunca. Jamais. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que é um projeto maravilhoso que a Zezé tem feito, não só no Rio, mas pelo Brasil. Agora Zezé, como é que foi pra você sentar, pra escolher o repertório? Porque tipo assim, puxa vida, eu tenho a oportunidade de gravar meu CD, meu trabalho agora. E agora, como é que eu faço? Gente... Essa aqui não pode ficar de fora. E aí? Foi bem difícil, né? Mas assim, como a gente seguiu nessa... Não, vamos fazer esse repertório regional de música de forró, aí eu já tinha as músicas. E tem muitas outras músicas. Tem uma sertaneja que eu amo, que é linda. Foi a primeira música que eu fiz, um momento assim de escuridão, um momento que eu tava numa crise, que não tinha dinheiro, que tava doente. Eu saí pra rua assim... Aí eu olhei assim, eu comecei a cantar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu escrevi aquela música. E essa música não entrou no CD, sabe? Aí eu falei assim, mas podia ter entrado. Podia ter entrado. Aí você fica assim, e agora? Não era o momento pra ela entrar. Então eu creio que seja, e tenha sido realmente isso. Mas e da oportunidade também de ter parceiros comigo, sabe? De cantar aquilo que é a expressão do coração de outras pessoas que tiverem essa experiência forte comigo. Tive a grande alegria, o grande presente de Deus de gravar Tudo É do Pai, que é uma música que eu queria... Porque a gente... Você vai ter a oportunidade de ouvir essa versão, né? A gente pode dizer assim, da Tudo É do Pai, estilo de forró. Foi short. Gravamos em short. Em short, quer dizer... A gente costumou com a música Tudo É do Pai aquela coisa bem lentinha, né? Foi. Com pós e violão, né? Com a banda Dom, Fred, Pacheco e companhia. E aí, de repente, você traz um estilo diferente para a música. Como é que foi isso para você? Ah, foi muito maneiro. Foi muito bom. Porque, assim, é uma das músicas do meu CD e foi muito engraçado, porque eu gravei no estúdio O Gigante do Pedra, que é o produtor É o Filho da Elba. E aí, a Elba chegou no estúdio, assim, eu estava gravando. E essa música, ela é de sol, né? Olha, eu não entendo muito da parte técnica, mas eu sei que ela é de sol. E aí a Elba entrou e falou assim, Zezé, que coisa linda! É o Filho Pródigo? Eu falei, sim, é o Filho Pródigo. Vou gravar um dia. Eu falei, sem problema, mas eu vou gravar primeiro, né? Então, assim, Tudo É do Pai foi uma das canções que marcou muito a minha vida, sobretudo daquilo que foi a minha história, como eu falei antes, de ter vivido esse período de escuridão. E essa música, assim, sendo ministrada nos encontros do Crisma, eu ouvindo, e eu falava, meu Deus, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu me banhava. Eu falei, caramba, aí quando eu fiz o clube do repertório, eu falei, não, não pode ficar de fora, eu preciso cantar isso, né? E aí eu tive a honra, e graças a Deus o Fred me permitiu gravar essa canção. Depois eu mandei, foi a última música que eu mandei pra ele, aí ele, ficou maravilhosa, poxa, que legal, que orgulho, ouvir a minha canção nesse ritmo tão legal. Aí, assim, eu tô feliz por isso, sabe? Dá pra gente ouvir? Dá, vamos lá. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora de seu pai e dá-me o que é meu Da minha parte que me cabe Da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Bem mais forte a meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte a meu Senhor Que me cura por amor Ficou bela mesmo E olha, no CD Que aí tem todo o arranjo completo Com todos os instrumentos Sanfona, azabumba, triângulo Coisa boa Tudo que tem direito Taísa Zé Luz conversando com a gente No programa No Ritmo da Fé Aqui na sua Catedral FM Antes de mais nada Quero também fazer um agradecimento especial Nosso querido Isoneto Costa Como sempre na técnica E também a nossa querida produtora Cinegrafista E nossa amiga Elisabeth Martins Zezé Escolha do nome pro CD Como é que você deu isso? A vitória já chegou Menino Eu falei assim Fortíssimo É, esse eu espero no Senhor Só que esse trabalho É a realização Da minha espera no Senhor Sabe? Eu esperei Doze anos Pra que Deus pudesse Me honrar Não Porque Eu merecesse Porque eu não mereço Absolutamente nada Mas porque Foi um tempo de maturidade Inclusive espiritual Eu acho que tudo tem um tempo E é no tempo dele Que as coisas se realizam Então Eu Nessa escolha desse nome Eu até pedi a orientação De uma grande amiga minha Que eu quero mandar um beijo A nossa querida Aline Ela foi produtora executiva Desse trabalho Do meu CD Eu falei Aline O que você acha desse título? Ao invés de Eu espero no Senhor Que inclusive é o título De uma canção A vitória já chegou Ela diz É É isso A vitória já chegou E por que a vitória já chegou Eu falei A vitória já chegou Na minha vida Porque eu fui resgatada Porque eu fui curada Porque eu fui liberta Então eu preciso cantar Essa vitória E aí nessa contextualização De ritmos De alegria Eu falei Eu preciso externar O mundo precisa saber Que a minha alegria é essa Por ter sido E por querer cantar Aquilo que Deus fez na minha vida Então O meu prazer é adorar a Cristo Eu espero no Senhor O meu lugar é o céu Deus sabe tudo O sangue de Cristo Tem poder de curar Isso tudo é O meu reconhecimento em Deus Dessa vitória na minha vida E isso eu preciso A música leva além A arte leva além Onde eu não posso ir Vai chegar a minha voz Cantando essa vitória de Deus Então a vitória já chegou Porque eu já fui resgatada E redimida pelo sangue de Jesus Eu fui convertida Então essa é a minha vitória Amém Eu me lembro de um Foi no ano passado Em dezembro 8 de dezembro Dia da Imaculada Conceição Que é o dia também Do aniversário da Rádio Catedral Estávamos em Rio Bonito E a Zezé Luz Fez um show belíssimo Em homenagem à Nossa Senhora E a gente via as pessoas Se movimentando Quem estava na barraca Veio para a frente do palco E todo mundo dançando E eu tive a honra De apresentar o show da Zezé E aí as pessoas chegavam Para mim e perguntavam Ô Silvio, vem cá Você que é amigo da Zezé Já tem o CD dela Eu quero o CD E aí eu falei Calma, vai chegar Vai chegar Quer dizer, agora a gente tem esse Você não sabe Como foi o importante Na minha vida Porque esse vai chegar A vitória já chegou Eu olhei para você assim Eu falei Meu Deus Mas o estúdio Sabe Você já providenciou tudo Só depende de mim Eu tenho que botar a voz Então parece que você Deu um sabãozinho enxerto Vai minha filha Vai com tudo Isso tem que sair E aí foi Depois veio o convite Da Canção Nova Do Canção Nova Sertanejo Eu falei Meu Deus Você acompanhou Muito legal Muito legal Não se encheu de orgulho Viu, Zezé? Ô gente Que bom Que você ali no palco E participando E participando Contando a sua história Cantando a sua história Através das músicas Foi belo demais E essa gratidão Esperando na janela Eu gravei esperando na janela Na versão do Padre Antônio E tivemos a graça também De ter aí A anuência dos compositores E essa música Eu acho ela maravilhosa Então vamos ouvir Ainda me lembro Se abrigo Deus está comigo Os irmãos também Sinto alegria No fundo do peito Dessas que o sujeito Não pode aguentar E viver em paz É todo o meu desejo Eu não vejo a hora De me consagrar Por isso eu vou Na casa dela E aí Falar do meu amor Pra ela vai No santuário Ela me espera E aí E a minha vida Vai mudar Por isso eu vou Na casa dela E aí Falar do meu amor Pra ela vai No santuário Ela me espera E aí E a minha vida Vai mudar Ainda me lembro Quando fui rezar Seu jeito de olhar Ainda me lembro bem Por isso sempre vou Ao santuário Rezar meu rosário Lá me sinto bem O tempo todo Eu sinto um doce abrigo Deus está comigo E os irmãos também Sinto alegria No fundo do peito Dessas que o sujeito Não pode aguentar E viver em paz É todo o meu desejo E eu não vejo A hora De me consagrar Por isso eu vou Na casa dela E aí Falar do meu amor Pra ela vai No santuário Ela me espera E aí E a minha vida Vai mudar Por isso eu vou Aqui no nosso programa No Ritmo da Fé A gente vai fazer o seguinte A gente vai pro intervalo comercial É rapidinho Não sai daí Já já tem Muito mais Zezé Luz Pra você Aqui na Cátedra UFM No programa No Ritmo da Fé Espera aí Já tem de se divertir Então entre no Ritmo da Fé Ritmo da Fé É Tchau É Tchau É Tchau É Tchau